Seu nome é Jesus Cristo e está doente E vive atrás das grades da cadeia E nós tão raramente vamos vê-lo Sabemos que ele é um marginal Entre nós está e não o conhecemos Entre nós está e nós o desprezamos Entre nós está e não o conhecemos Entre nós está Sexta-feira, dia 16 de agosto de 2019 Estamos iniciando o nosso programa Momento São Dimas Na nossa querida Web TV A voz católica da nossa Arquidiocese Vamos, pois, então, iniciar o nosso programa Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Meus queridos irmãos, nossa pastoral carcerária Aquela que está dia a dia com os nossos irmãos que estão presos Visitando, rezando e também apoiando as suas famílias Nós estamos no mês de agosto, mês da vocação E por isso nós queremos rezar Pela vocação de todos os agentes que fazem parte da pastoral carcerária No nosso Regional Leste 2 E também em todo o Brasil É um trabalho difícil, é um trabalho complicado Mas é Deus que nos pede Essa disposição com o Evangelho Disposição com a obra de misericórdia Visitar aquele que está preso Levar a palavra de Deus para aquele que está preso Vamos agora, então, no nosso programa Escutar a palavra de Deus O Evangelho do próximo domingo Do vigésimo domingo do tempo comum Pedindo que a palavra de Deus possa alimentar a nossa vocação Alimentar também a vida de quem está preso O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa Dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia Entrou na casa de Zacarias E cumprimentou Isabel Quando Isabel ouviu a saudação de Maria A criança pulou no seu ventre Isabel ficou cheia do Espírito Santo Com um grande grito exclamou Bendita és tu entre as mulheres E bendita é o fruto do teu ventre Como posso merecer que a mãe do meu Senhor Me venha visitar Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos A criança pulou de alegria no meu ventre Bem-aventurada aquela que acreditou Porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu Então Maria disse A minha alma engrandece o Senhor E o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador Porque olhou a humildade de sua serva Doravante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada Porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor O seu nome é Santo e sua misericórdia se estende de geração em geração A todos que o respeitam Ele mostrou a força de seu braço Dispessou os soberbos de coração Derrubou do trono os poderosos e levou os humildes Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias Socorreu Israel, seu servo Lembrando-se de sua misericórdia Conforme prometer aos nossos pais Em favor de Abraão e de sua descendência para sempre Maria ficou três meses com Isabel Depois voltou para casa Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meus queridos irmãos Nós estamos rezando essa liturgia Do vigésimo domingo do tempo comum Que traz a memória da Assunção de Nossa Senhora Também chamada Nossa Senhora da Glória Nós queremos, pois, pedir a intercessão de Maria Para a nossa vida, para a nossa vocação E também para os nossos irmãos presos, seus familiares Maria é aquela toda de Deus Que assume o Evangelho vivo Jesus Cristo no seu ventre E reparte este Evangelho vivo Jesus com o mundo inteiro Nós também, no mês das vocações Somos convidados a repartir Jesus no mundo inteiro com a nossa vida Gastando a nossa vida fazendo o bem Levando a palavra de Deus com o nosso testemunho Vamos, pois, meus queridos irmãos e irmãs Anunciar com amor o Evangelho vivo que é Jesus Cristo Confiança no Senhor, meus queridos irmãos Vamos agora elevar a Deus pela intercessão de São Dimas As nossas preces E a cada invocação Rezemos juntos Senhor, escutai a nossa prece Rezemos por toda a nossa igreja Pelo nosso Papa Francisco Pelo nosso Pastor Dom Gil Antônio Por todos os Padres da nossa Arquidiocese Por todos os Diáconos da nossa Arquidiocese Para com alegria anunciar o Evangelho A todas as criaturas Rezemos, Senhor Escutai a nossa prece Queremos também rezar pelo Monsenhor Roberto Que no próximo sábado Será ordenado Bispo da Igreja No Brasil Para a Igreja Particular de Janaúba Vamos rezar por ele Porque pertence ao nosso clero E o nosso clero está oferecendo Mais um Bispo para a Igreja do Brasil Rezemos ao Senhor Senhor, escutai a nossa prece Uma prece especial Para aquelas famílias Que estão todo fim de semana Visitando seus parentes e amigos Faça chuva Faça sol Com frio Sem frio Estão muitas vezes Nas filas das unidades prisionais No Brasil inteiro Muitas levantam de madrugada Viajam Duas, três horas Para encontrar o seu parente preso Que Deus possa abençoar O esforço dessas famílias Abençoar também aquele irmão Que está preso Tudo isso nós pedimos Por Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Vamos agora elevar a oração de São Dimas Confiando a ele, a nossa vida A vida daqueles que estão presos Rezemos Ó São Dimas Vos são Dimas Dai-me força nesta difícil provação Protegei-me nesta situação angustiosa Fazei-me brilhar Fazei-me brilhar um raio de esperança Nas trevas da minha aflição Peço-vos esta graça Pelo sangue de Jesus Vosso companheiro de dor Que se dignou Acompanhar-vos até o paraíso Onde agora viveis com ele E com o Pai E o Espírito Santo O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de São Dimas Desça sobre você e sua família Sobre os nossos irmãos que estão presos Seus familiares A benção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém Ótima semana para você Meu querido irmão Que nos acompanhou aqui na nossa Web TV Reze Agora, durante esta semana ainda Esse Evangelho refletido hoje Para você se preparar bem Para a Missa Dominical Fique com Deus E até o nosso próximo encontro Seu nome é Jesus Cristo E está doente E vive atrás das grades Da cadeia E nós tão raramente Vamos vê-lo Sabemos Sabemos Que ele é Um marginal Entre nós está E não o conhecemos Entre nós está E nós o desprezamos Entre nós está E não o conhecemos Entre nós está